E aí família, tudo verde? Bom gente, nesse bota casaco e tira casaco do Campeonato Paulista acabou de sair uma nova atualização, vamos falar sobre isso, queria pedir o apoio de vocês aqui deixando o like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ativando o sino de notificação também que eu estou aqui sempre trazendo atualizações do Palmeiras pra vocês, inclusive hoje eu fiz um vídeo falando sobre o Ademir, o possível novo reforço do Palmeiras, o segundo aí, eu também deixei alguns vídeos de como ele joga falei algumas características dele aí, eu quero que vocês assistam, vou deixar aqui no card, belezinha? O vídeo é sem edição, rapidão, só pra atualizar vocês aqui sobre o que está acontecendo, fui pega de surpresa também porque a partida amanhã entre Palmeiras e São Bento vai acontecer e não vai ser aqui em São Paulo foi transferido para o Rio de Janeiro, o que eu não entendo é que hoje pela manhã inclusive eu ia comentar no vídeo que eu gravei de manhã e esqueci a federação postou uma nota dizendo que manteria, né, então a decisão aí do estado de não acontecer o Campeonato Paulista, de paralisar até o dia 30 e que no dia 31 voltaríamos com os jogos do Campeonato Paulista aí hoje acontece a surpresa, pega todo mundo de surpresa parece que a equipe do São Bento já está se preparando para viajar parece que vai ter Corinthians e Mirassol também, se eu não estou falando bobagem acho que Corinthians amanhã também e o jogo amanhã vai ser às 3h30 da tarde eu estou gravando esse vídeo, são 7h da noite, tá? essa é a última atualização que nós temos com essa palhaçada pode ser que até amanhã na hora do jogo eles cancelem, né, que eu não duvido de nada então vamos aguardar aí para ver qual vai ser, como vai ser tomada essa decisão o Felipe Melo inclusive postou um vídeo, desculpa, postou um vídeo não escreveu no seu Twitter ali que era um absurdo, né porque, então quer dizer que lá no Rio não tem o vírus avisa que eu vou levar a minha família essas foram as palavras dele e é verdade, vai sair daqui de São Paulo para jogar no Rio de Janeiro a chance, né, de ser pior, de ser contaminado é ainda maior então, eu falei, gente, ou para tudo, né, ou não para nada não tem como parar e mandar para outro estado para mim isso daí é loucura total, total mesmo não tem cabimento nenhum a não ser que o Rio de Janeiro fosse abençoado quem dera, né, não tivesse ninguém lá com essa praga aí, esse vírus mas, enfim, infelizmente em todos os estados tem eles também estão em estados de alerta lá então, eu juro que eu não entendi essa decisão e o porquê a federação resolveu levar esse jogo até lá eu sei que muita gente não está nem ligando para o Paulista para muitos torcedores o Paulista nem deveria acontecer, né todo mundo cagando mas, gente, que está uma bagunça, tá e, assim, o que resta é a gente fazer nossas orações porque eu nem sei mais qual a opinião expor aqui para vocês eu só estou trazendo a informação aí, tá e eu quero saber a sua opinião você acha se a decisão é correta que está tudo bem ou não, você também achou um absurdo eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui caso o jogo ocorra amanhã eu estarei assistindo e fazendo o pós-jogo como de costume aí para vocês aqui do canal, tá bom? então, não esqueçam de ativar o sininho aí acho que era isso que eu tinha para falar nem sei mais o que dizer dessa loucura, né que acabou virando aí não só no campeonato mas na nossa vida também, né eu me sinto assim parece que o mundo está virado aos avessos nós estamos vivendo um momento que eu jamais imaginei que pudéssemos passar e não estou falando exclusivamente do futebol mas do dia a dia da nossa vida então vamos orar bastante, gente porque o negócio está difícil eu quero saber sua opinião de verdade, torcedor muito obrigada por ter me assistido até aqui um beijo, a gente se vê amanhã com informações do Palmeiras não esqueça de assistir o vídeo da Demir aí tamo junto família, até mais e avante palestra